A doação de combustíveis se soma a outras iniciativas como a doação de testes, equipamentos e parceria com o Hospital das Clínicas da USP, por exemplo. Nossa doação pretende colaborar com a manutenção de atividades críticas. São hospitais de campanha, ambulâncias, transporte de profissionais de saúde. O volume buscará atender a demanda dos estados por mais ou menos três meses. Nesse momento, a sociedade precisa se unir para enfrentar a pandemia. E nós estamos juntos. Nossa intenção é colaborar com a capacidade técnica da Petrobras na busca de soluções rápidas e eficientes.